então meus amigos vamos continuar aqui com mais uma vídeo aula totalmente grátis passo a passo essa aula aqui não vai ser com edição de corte, vocês vão acompanhar desde o princípio mesmo até a finalização, tá ok? vou estar mostrando na tela aí qual que vai ser a figura, a nossa figura e antes de eu dar continuidade, deixa eu dizer uma coisa a vocês, a aula anterior eu ensinei como, o que é e como se fazer em prematura pra quem não sabe ainda eu aconselho você, pode ser depois dessa aula ou até agora, dá uma pausa aí clica, eu estou deixando o link na descrição, volta lá na aula anterior que eu ensinei como fazer em prematura o que é em prematura? é a gente tirar todo o branco da tela fazendo uma nova preparação ah Gilmar, mas a tela já não vem preparada de fábrica? vem sim, só que aí a gente deixa ela muito melhor com a textura muito mais acessível à pintura então nesse vídeo anterior eu estou ensinando passo a passo, todos os detalhes, o que é, o que significa e como fazer na prática então dá um pulinho lá e vocês vão gostar da aula e antes dessa aula ainda, ainda tem a aula de como transferir o desenho da tela, do papel para a tela tá certo? então vamos dar continuidade e mostrando a paleta de cores que a gente vai utilizar eu estou aqui o branco de titânio, o gris de pane, ultramar claro, que é o azul ultramar claro amarelo naples claro, amarelo ou alaranjado, amarelo cromo, alaranjado cromo e vermelhão escuro chinês isso, por enquanto, não quer dizer que sejam cores definitivas possa ser que no meio do processo há uma necessidade de a gente utilizar outras cores tá certo? mas a princípio a gente vai utilizar essas cores que a gente vai dar início na pintura do céu é um céu que contém muitas nuvens, como vou estar mostrando na imagem tá certo? então vamos seguir no passo a passo vamos deixar de enrolação e vamos colocar a mão na massa sim, outro detalhe estamos utilizando uma tela aqui de 30x40, tá certo? e como bonificação para você que vai ficar até o final dessa aula eu vou deixar também na descrição a imagem para que vocês possam baixar e eu também já vou deixar ela quadriculada prontinha, mastigada para vocês apenas transferir para a tela e seguir todo o passo a passo tá ok? e antes de mais nada também já deixa um like aí já vai deixando um like para fortalecer aí o nosso canal para que a gente possa alcançar muito mais alunos aí que talvez não consiga pagar um curso online ou um curso presencial e se inscreve também no nosso canal então vamos seguir, continuando a aula e vamos começar bom aqui eu já vou pegar um pouco de branco um pouco de azul, ultramar e um pouco de gris de pain que é o que a gente vai iniciar na pintura do céu o céu é um pouco mais escuro então conforme a necessidade a gente já vai ou pegando mais um pouco do gris de pain ou um pouco mais de um azul até que conseguimos atingir a nossa tonalidade desejada eu estou com um pincelzinho novo sim, falando em pincel eu estou usando um pincel aqui pincel Tigli da série 141, número 16 tá certo? ah, mas eu não tenho esse pincel posso usar o menor? pode, com certeza então, vamos lá ó, pinceladas em X tá certo? por que pinceladas em X? com esse movimento de pinceladas em X nós conseguimos unificar as cores e fazendo a junção entre elas se trata de uma pintura realista tá? então, quem gostar de pintura realista te garanto que está no canal certo fica comigo até o final da aula que ainda vai ter algumas dicas aí valiosas tá certo? e se estiver gostando já comenta aí deixa seu comentário deixa sua sugestão sua crítica tá? estamos abertos a a receber elogios críticas até porque a crítica ela faz parte do nosso crescimento e essa aula vai ficar já gravada aí eternamente aí vocês vão assistir vão ver, rever né? acho que a vantagem da gente fazer uma gravação eu postar no YouTube é isso né? diferentemente de uma aula presencial às vezes porque você está lá com o professor ele te ensina aquilo ali se você absorveu bem se não tem que esperar uma nova oportunidade de você encontrá-lo pra que possa perguntar novamente aquela dica né? e a aula não a videoaula ela fica gravada ali você vê, rever quantas vezes quiser então vamos seguir ó eu estou usando três cores por enquanto tá? estou usando branco de titânio gris de pane e o azul ultramar claro caso você esteja se perguntando Gilmar e essas nuvens? eu estou achando eu estou achando tão difícil não se preocupa com detalhes agora na pintura realista o que não devemos nos preocupar de início é nos detalhes detalhes a gente faz por último ou conforme a necessidade da pintura algumas nuvens aqui eu já vou cobrindo por cima por quê? pra que a gente consiga dar um efeito mais realista nessas nuvens eu vou fazer depois que fazer o preenchimento todo do céu aí eu venho por cima formando essas nuvens eu tenho até um vídeo aí onde eu ensino também essa questão de nuvens em uma outra paisagem que inclusive também é de pôr do sol uma aula super bacana depois você dá uma olhadinha aí na na playlist do canal tá? aqui vai clareando mais um pouco então eu já vou acrescentando mais um pouquinho de branco ó eu acho muito bacana esse pôr do sol começa com a tonalidade escura e vem clareando até fazer a junção do amarelo então ó observe que sempre a pincelada é em X pra que eu consiga dar esse movimento e fazer a unificação das cores então não se preocupa com as nuvens agora vai cobrindo que inclusive eu vou até usar um pouco do do óleo gel secante por quê? pra que eu consiga acelerar a secagem da tinta porque como eu devo dar continuidade bem provável amanhã ou dois três dias seguintes com essa gravação então já vai estar sequinho pra que eu possa continuar e além disso eu consigo ter um resultado de efeito aquilo que eu desejo né então eu continuo fazendo o preenchimento do céu observa aqui que eu comecei com a tonalidade mais escura aqui ó já estou clareando um pouco essas nuvens elas são bem escuras essa aqui central como ela é um pouco mais carregada eu vou deixar ela sem pintar acho que vai ser a única que eu que eu vou fazer um preenchimento as demais eu vou fazer pintar por cima da pintura do céu vocês vão acompanhar comigo até o final pessoal que ainda não foi inscrito que porventura encontrou o meu canal hoje te peço com gentileza se inscreve aí no canal fortalece aí com o like muitas pessoas visualizam os vídeos mas às vezes porventura acaba esquecendo de deixar o joinha e comentar eu até entendo que às vezes eu também vejo muito vídeo no youtube e acabo esquecendo mas pra isso eu já estou aqui pra lembrar acabou a tinta aqui vamos colocar mais um pouco às vezes alguns alunos perguntam Gilmar qual que é a superfície pra trabalhar essas bandejinhas ou a paleta aí eu lhe respondo é uma questão individual do aluno se ele se achar mais confortável com a paleta pode utilizar a paleta eu na maioria das vezes dificilmente vocês me veem pintando com a paleta gosto muito dessas bandejas porque elas são descartáveis terminou aqui não tem mais espaço pra colocar a tinta eu retiro coloco outra e continuo a pintura simples e objetivo então vamos clarear mais um pouco eu sinto a necessidade de clarear mais um pouco aqui Gilmar essas cores elas já são definitivas? não elas não são definitivas tanto eu posso depois posteriormente clarear ou escurecer no final de todo o preenchimento onde a gente vai eliminar todo o amarelo da tela a gente volta fazendo algumas correções e ajustes então a gente não se preocupa com detalhes no momento acho que é uma das deficiências do iniciante querer fazer já tudo certinho ali sem errar não isso é um eu considero um erro tá esquece os detalhes agora e foca no passo a passo vai acompanhando aí fazendo o que eu tô te explicando o que eu tô ensinando que no final eu te garanto que vai dar tudo certo e você depois vai comentar dizendo que deu vou estar deixando também na descrição do vídeo o link pra quem quiser participar do meu grupo no telegram lá a gente pode debater postar fotos você pode postar fotos até dessa dessa aula aqui eu até desafio você a pintar essa tela aqui e até fico muito grato se alguém repostar a pintura baseada nessa aula aqui e caso alguém tenha dúvida me manda um whatsapp também vou deixar aí na descrição é meu whatsapp vai falar diretamente comigo não tem assessoria você é um canal direto tá ok eu costumo ser bem transparente vamos pegando mais um pouquinho de azul sempre utilizando um pouquinho só um pouquinho do gel secante tá nada em excesso demais pouca coisa ó tá vendo o único espaço que eu vou deixar da nuvem que eu vou utilizar vai ser esse daqui o restante vou formar em seguida por cima da pintura do céu não sei se vocês já observaram mas de vez em quando eu tiro um pelinho é que esse pincel é novo quem pinta sabe do que eu tô falando e às vezes é chato mas faz parte então vamos conforme vai descendo já vai clareando mais uma vez eu vou falar vou tá deixando na descrição do vídeo isso eu vou dar como um brinde em troca do seu like tá vou deixar na descrição aí a figura já quadriculada hein olha que eu nunca encontrei em vídeo nenhum aí alguém que disponibilizasse isso aí eu já diminuo o azul já vou colocando um pouco do amarelo na polis claro com branco nessa parte de baixo aqui já diminuiu um pouco tá vendo vou pegar até um pouquinho do cromo que ele já vai dar uma leve avermelhada de azul formando uma cor pastel embaixo depois de tudo essas nuvens aqui esse detalhe vai ser acrescentado mais um pouco do vermelho um pouquinho do nápoles e um pouco do branco por que eu não tô pegando mais o azul porque o próprio pincel ele já tá sujo de azul então não há necessidade de eu pegar o azul porque senão eu vou carregar e vou melar o pincel demais e não vou conseguir colocar a cor desejada na tela então já continuo aqui com o amarelo branco e um pouquinho do vermelho cromo aqui eu já carrego um pouquinho do azul aqui vai ter uma nuvem eu também vou deixar ela pra me formar daqui a pouquinho eu já começo a formar essa nuvem e na verdade eu vou fazer um preenchimento base nela não vai ser já uma cor definitiva caso vocês perguntem Gilmar quanto tempo ou quantas aulas pra finalizar essa tela posso te falar que algumas algumas horinhas tá o importante é não tenham pressa no que estão fazendo principalmente se você for iniciante às vezes eu sei a ansiedade ela fala um pouquinho alto no nosso coração mas a gente tenta controlar essa ansiedade eu já fui muito ansioso quando eu iniciei na pintura mas eu fui controlando isso como que era essa ansiedade eu começava a pintar e já queria finalizar no mesmo dia só que eu comecei a observar que não era bem assim a pintura não ficava do meu agrado existe todo um passo a passo e a regra a seguir aqui eu já carrego mais um pouquinho do cromo e já pego um pouco do alaranjado juntamente com o amarelo nápoles e um pouco do branco para que esse céu já comece a ficar um pouco avermelhado lembrando aqui tem uma haste do barco com as cordinhas a gente também passa por cima tudo isso aqui a gente forma em seguida então esquece vamos focar no primeiro plano que é o céu vamos continuar aqui pegando um pouquinho mais do azul não sei se vocês observaram mas desde o início que eu comecei até o momento eu não lavei o pincel a única coisa que eu faço de vez em quando é fazer isso aqui tirar o excesso no pano porque não há necessidade ainda de lavar o pincel eu só faço essa lavagem do pincel quando eu vou trocar de cor tá para que eu possa fazer algum detalhe aí eu lavo o pincel mas no momento eu não tenho essa necessidade até porque são cores que estão se intercalando uma com as outras então não há necessidade no momento vou colocar um pouquinho de branco pessoal que está gostando e acompanhando comigo desde o início deixa o like aí não esquece isso ajuda demais o canal ajuda para que eu consiga alcançar novas pessoas aí que necessitem dessas dicas tá então fortalece aí faz esse esforço aí ajuda o amigo ó aqui eu já coloquei um pouco mais alaranjado ó conforme vai chegando aqui no horizonte vai ficando uma cor mais intensa de vermelho então aqui eu carreguei mais com um pouco do alaranjado cromo com o amarelo cromo e um pouco do amarelo nápoles Gilmar e como que eu consigo encontrar essa tonalidade perfeita conforme a figura são experimentos tá são experimentos não se preocupa se você não vai acertar de primeira aqui que faz parte do aprendizado já aproveito o pincelzinho um pouco sujo aqui ó e carrego mais na amarela pessoal a todo momento eu estou olhando para a figura a todo momento a observação é importantíssima na pintura realista tá assim conforme a experiência o passar do tempo vocês vão adquirir mais e mais experiência até que seu olho fique mais crítico tá ó estou limpando o pincel aqui ó só no pano eu vou preencher essa área aqui do meio ela é mais clara né onde ela pega o reflexo do sol até na minha própria paleta aqui ó o branco ele tá um pouco sujo que é justamente a cor que eu preciso então vou usar o branco e um pouco do amarelo nápoles nesse centro aqui ó opa peguei muito branco ah o que é que eu faço se eu peguei muito branco pego o amarelo põe em cima automaticamente a cor ela já muda pessoal pessoal essa aqui é uma aula completíssima tá passo a passo não é um vídeo acelerado aí como a gente costuma ver na internet até já postei vídeos assim mas essa aqui é uma aula super detalhada tá passo a passo mesmo eu só não pego na sua mão porque a nossa distância nos impede mas mesmo assim se você focar na aula você consegue reproduzir aí em casa ah e se você participou de algum grupo aí de whatsapp telegram compartilha lá no grupo lá pessoal mostra esse vídeo aí pra outros amigos fala ó encontrei esse cara aqui pintando ó dando essa aula o que é que vocês acham troca ideia sugestão aqui embaixo pessoal já começa a carregar um pouco mais avermelhado ó um vermelho mais intenso ó já pega um vermelho chinês ó é como se houvesse um degradê de cores aqui ó pra que não fica uma aula muito cansativa eu vou tentar finalizar nessa aula nesse vídeo a pintura do céu tá e o preenchimento das nuvens aí a gente para é o tempo que dá a secagem e a gente volta no próximo vídeo eu vou tentar produzir ainda essa semana e postar tá como eu prometi no início do vídeo eu prometo a vocês ter mais frequência nas minhas postagens eu passei um bom tempo aí sem postar até porque eu tô com algumas encomendas a entregar e fica até um pouco difícil de conciliar as duas coisas mas a gente vai vai caminhando e até agora ó desde o início eu tô utilizando um único pincel tá um pouco mais de amarelo no meio tô até esquecendo de pegar um pouco do óleo secante mas eu vou utilizar aqui mas por que não utilizar o secante de cobalto olha essa dica aí secante de cobalto no próprio rótulo dele ele fala que ele é uma substância muito muito agressiva né isso pode prejudicar algumas pessoas tem gente que tem alergia muitos dizem que é que prejudica a respiração graças a Deus eu nunca tive nenhum problema em usar o secante de cobalto até porque eu nunca uso ele puro eu costumo usar ele fazendo a diluição juntamente com com eco-solve que é esse aqui e o e o óleo gel secante é esse daqui da acrilex e pra quem não conhece o secante de cobalto é esse aqui ele tem um liquidozinho escuro aí eu faço a mistura com esse eco-solve eu ainda vou fazer um vídeo aqui mostrando os olhos tá como fazer as misturas dos médios tá pra que a gente consiga equilibrar as dosagens tá certo nós vamos focar na nossa aula e continuar aqui mais no centro um pouco mais avermelhado mais um pelinho mas a gente vai conseguir tirar e quase cubro aqui a parte do do sol e agora eu vou até trocar de pincel pra que eu possa fazer um contorno melhor em volta dele vou estar utilizando agora o pincel da Condor da série 484 número 8 e vou utilizar o amarelo puro em volta dele e se você é iniciante e pensa que o sol é amarelo até porque nós fomos ensinados assim na escola na pintura na linha infantil né no ensino infantil pintava o sol de amarelo mas é só uma simbologia pra ilustrar o nosso sol mas aqui falando dessa figura aqui o sol ele é branco tá não que ele seja que ele reflete a luz amarela aqui em volta dele por isso que eu estou colocando o amarelo intensamente eu ainda vou formar algumas nuvens aqui em cima com amarelo tá como eu estou usando o pincel aqui o 8 eu vou continuar usando ele pegando um pouco mais o vermelho e o alaranjado porque agora eu começo a trabalhar mais o vermelho aqui embaixo mais intenso ainda vai ter aula aqui a gente trabalhando a água aqui né a água ela tem um movimento de onda vai ser bem bacana tá então se inscreve no canal ativa a notificação para que você receba em primeiro lugar o nosso vídeo tá é uma aula prática didática tá comenta aí se você está gostando deixa sugestões aí de aulas do que você gostaria de estar aprendendo aqui comenta se você já pintou um pôr do sol a minha primeira pintura minha primeira tela foi um pôr do sol eu fiquei encantado com o resultado e tenho essa pintura até hoje já fazem mais de já faz 17 vai fazer 18 anos que eu comecei a pintar não vou contar a história agora para não prolongar e atrapalhar a nossa didática aqui tá certo aqui ele fica já vai ficando um pouco mais alaranjado já estamos quase terminando aqui a pintura do do céu do nosso pôr do sol aqui porque que eu achei interessante produzir essa aula aqui para vocês além de uma pintura considerável fácil para o iniciante o iniciante ele consegue trabalhar diversas cores né e trabalhar o movimento do pincel o movimento da mão o manejo né alguns detalhes então achei muito interessante trazer para vocês essa pintura aqui nós estamos finalizando estou limpando o pincel no pano tá agora sim eu posso lavar o pincel Dilma com que eu faço a limpeza dos pincéis no momento eu estou usando querosene por que o querosene ele tem um cheiro não tão forte como alguns diluentes tá mas isso aí é questão de de preferência sua pode estar utilizando o que você quiser vou pegar um pincel menor e vou fazer um preenchimento com o branco puro da bolinha do sol opa e pegando muito quando a gente finaliza de fazer esse preenchimento aqui o que a gente faz a gente limpa o pincel no pano e na borda fazendo a junção entre a borda do sol aqui com o céu a gente suaviza deixa bem suave aqui vai suavizando quase que não sai a palavra vai suavizando aqui a borda para que não fique uma coisa muito marcante uma coisa muito artificial para que consigamos dar mais realidade a nossa pintura aqui certo esse céu ele só vai abrilhantar mais quando a gente começar a formar essas nuvens vocês não tem a ideia de como vai ficar esse céu acompanha comigo até o final que vocês vão ficar surpresos com essa técnica tá então eu começo nas nuvens lembrando vou fazer um preenchimento delas tá não vou formar nada detalhado observe que é uma cor mais escura tô fazendo apenas o preenchimento dela quais cores você está utilizando de uma gris de pine e o ultramar claro tá apenas essas duas cores no momento como falei no início possa ser que haja a necessidade de utilizar outras cores até o momento eu não senti essa necessidade a gente está até utilizando uma paleta bem reduzida estamos com oito cores apenas mesma coisa aqui vou fazer um preenchimento quando ela tiver mais sequinha a gente volta fazendo detalhes dando um acabamento final aqui dando mais realidade nessa nuvem a pincelada aqui é bem solta só fazer o preenchimento para que a gente consiga cobrir todo o amarelo aqui da tela se você não aplicou essa técnica da imprimatura que é esse fundo amarelo e se porventura esteja utilizando a tela em branco também não tem problema não vai fazer muita diferença só que eu aconselho você experimentar essa técnica para você sentir a diferença da própria pincelada é como se a tinta fluísse mais na tela deslizasse melhor como eu falei apenas um preenchimento da nuvem eu vou utilizar um pouquinho do como eu falei a vocês agora eu senti a necessidade de utilizar uma outra cor então eu vou utilizar o sépia que cor que é essa ele bem escura amarronzada né então eu vejo a necessidade de utilizar um pouco do sépia aqui juntamente com as outras cores para que eu consiga escurecer mais um pouquinho aqui ó vou vou até pegar um pouco do vermelho e acrescentar também eu não vou trabalhar muito detalhes agora porque eu vou perder muito tempo então vou fazer o preenchimento dessa nuvem de baixo aqui ó que na verdade eu ainda vou pintar um pouco do céu eu sinto a necessidade de baixar mais um pouquinho ó pronto agora sim voltamos nas nuvens ó veja que a pincelada é só apenas de preenchimento tá não tem nada técnico demais aqui na pincelada eu sei que no início a gente fica um pouco com medo apreensivo ali a mão fica dura né mas com o passar do tempo com a experiência que a gente vai adquirindo vamos ganhando mais essa confiança essa intimidade aqui com o pincel com a tinta com a tela tá a gente vai se soltando mais mas no início é assim mesmo aqui eu estou colocando um pouco do vermelho já tá é uma nuvem que ela está mais um pouco próxima do sol ela já ela já reflete mais um pouco ó eu coloco mais um pouquinho do vermelho aqui tá é mais nessa parte de baixo vermelho um pouquinho de sepia e um pouquinho de azul vou deixar também na descrição do vídeo toda a descrição com a relação de material tá com as cores pincel e de brinde vou deixar a figura pra que vocês consigam baixar aí e transferir pra tela certo então aqui basicamente a gente finalizou só que não sai daí ainda não vou mostrar um pequeno detalhe aqui com esse pincelzinho aqui ó ele é um pincel mais macio ó tá é um pincel da Tigre da série 145 número 18 pra que que é esse pincel pra que a gente consiga esfumaçar as nuvens ó olha o efeito bacana que dá ó eu consigo fazer fazer um movimento suave aqui ó entre o céu e a nuvem tá a nuvem ela vai como se ela estivesse desmanchando no céu então a gente consegue dar esse efeito aqui ó com esse pincelzinho aqui ó não necessariamente com esse pincel mas existe outros que a gente também consegue produzir esse efeito aqui ó observe que aqui é uma cor mais intensa tá e ela vem ó se desfazendo a nuvem aqui ó bem suave o que eu tô fazendo é apenas unificando ó essa junção entre a nuvem e o céu vou passar o pincel em toda a nuvem aqui ó só limpando no pano tá o que eu faço é isso aqui ó tô limpando aqui no meu paninho aqui ó só pra tirar o excesso e continuo ó pessoal eu quero muito pedir uma coisa a vocês não percam a próxima aula na próxima aula eu vou entregar muito conteúdo aqui gratuito aqui nos detalhes dessa dessa nuvem aqui quer dizer e toda a pintura aqui né eu já entreguei muito conteúdo aqui gratuito nessa aula já vocês podem acompanhar né observe que não é um vídeo de enrolação é uma aula prática didática né aqui ó suavizando a mesma nuvem aqui tá não esquece de deixar o seu joinha aí se inscreve no canal isso não custa nada você não vai pagar absolutamente nada pra se inscrever no canal e você fazendo isso é uma forma de retribuir essa aula grátis que eu tô deixando aqui pra você ó a mesma coisa aqui ó eu tô só unificando aqui as cores tem um outro vídeo meu aí que eu falo sobre isso também gostou do vídeo compartilha aí com alguém tá tem alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder um por um eu prometo não deixar ninguém sem responder aí tá qualquer dúvida qualquer dúvida mesmo ó sempre limpando um paninho aqui tá olha o efeito que já vai formando nas nuvens ó eu tô que movimento é esse é apenas é como se eu tivesse esfregando o pincel na tela tá ó de forma suave tá controlada claro ó bacana né talvez aqui vocês estão vendo como se fosse um reflexo mas é que na verdade é o reflexo só que é da minha luz aqui do estúdio tá mas eu ainda vou intensificar mais aqui em uma outra aula vou limpar um pouco aqui agora pra esfumaçar aqui em volta do sol também espero que vocês estejam gostando dessa aula aí tá e se você quer pintar algum conteúdo aqui específico deixe seu comentário aí qual a sua temática preferida é paisagem é flor é fruta natureza morta é figura humana abstrato comenta aí o tema mais comentado eu faço um um vídeo gravando vou desafiar vocês tá retirar os pelinhos eu acredito que na próxima aula a gente consiga finalizar essa pintura aqui pessoal tô retirando os pelos aqui eu tô passando em todo o céu porque eu vejo essa necessidade pra que eu consiga uniformizar mais a pintura tá com essa junção do escuro pro claro do claro pro escuro e assim nossa pintura ela vai ficando mais realista e mais realista ela vai ficar quando a gente começar a trabalhar mais essas nuvens aqui quando essa área aqui tiver mais um pouco seco pra que a gente consiga formar as demais nuvens tá pessoal o vídeo tá um pouco longo mas faz parte até porque nós estamos aqui num passo a passo né não é nada acelerado aqui vocês observam que eu tô falando com vocês a todo momento aqui mostrando cada cor cada pincelada tá sem enrolação na pintura você tem que ter paciência então é basicamente isso pessoal quero encontrar com vocês na próxima aula tá se você não assistiu a aula anterior onde eu ensino preparar essa tela vai na descrição do vídeo clica no link e vê lá tá certo então pessoal muito obrigado por ter ficado até no final deixa seu joinha se inscreve no canal e até a próxima vídeo aula valeu tchau